Vida longa e próxima pessoal, tô aqui com o Lamec. Tudo bom Lamec? Tudo tranquilo pessoal, e aí? Beleza? Então, estamos aqui pra falar que a gente vai ter uma live hoje, toda segunda-feira tem uma live, né, óbvio. Mas, eu tô aqui com meu amigo, tá aqui em carne e osso, tá aqui em casa, já trabalhando bastante essa semana, intenso, né? Exatamente, muita coisa sendo produzida, muito material novo saindo. Você pode esperar coisas boas. E hoje, nas 9 horas da noite, horário de Brasília, horário aqui do Rio de Janeiro. O teu horário é o mesmo que o meu? É o mesmo, exceto no horário de verão. Aqui quando tem aqui, lá não tem. É, lá não tem, o fuso é diferente. Bacana, então 9 horas da noite aqui, horário de verão, horário de Brasília, tô aqui com o Lamec. Ele pode tá falando um pouquinho do Lamec, pode tá falando um pouquinho da sua carreira, um pouquinho de Sérgio Desc, certo? Isso, exatamente. Não pode deixar de falar de Sérgio Desc. Tem um livrão também pra mostrar, que um amigo meu mandou, que ele já viu. Coincidência que chegou aquele livrão aqui logo na semana que o Lamec tá aqui, cara. Vai ser bem bacana. Então tá, aqui embaixo eu vou colocar um link, se tiver no Instagram não vai ter link nenhum, mas aí você entra na minha página. Se tiver no Facebook, vai estar aqui embaixo. E no YouTube também vou colocar aqui embaixo. Beleza? 21 horas, Lamec. Beleza, pessoal. Espero vocês lá. Um abraço. E aí